Rede Economia Economia e preço, aqui é garantido Arroz palmares R$ 19,95 Feijão carreteiro R$ 6,59 Açúcar união R$ 2,69 Ninho lata R$ 11,95 Calma aí, porque tem mais economia Piscol por malte, a unidade sai por R$ 2,19 Calabresa perdigão R$ 16,98 Filhão filezinho Ceara R$ 9,98 Papel quanto ao bom R$ 16,13,98 Homocenitizante 1,600 gramas R$ 12,98 Rede Economia Tudo pra você economizar mais Beba com moderação Beba com moderação